Música Hoje é Leonardo em 20, a origem do gênio, um documentário que celebra o trabalho de um dos mestres do renascimento e um dos maiores gênios da humanidade. O filme mostra de que maneira o vilarejo de 20, cidade natal do artista, influenciou suas pinturas, seus projetos mecânicos e suas invenções científicas. Foi ali, em 20, que aos 21 anos, Leonardo criou sua primeira obra-prima, intitulada A Anunciação. O quadro traz muitos elementos que mostram o impacto que a natureza exuberante daquela região da Itália causou no artista. Aliás, muitas das ideias de Leonardo nasceram a partir da observação da natureza. Olhando o fluxo das águas de um rio, Da Vinci criou e desenvolveu a primeira turbina da história, uma espécie de roda de madeira que era movimentada por um moinho. O filme mostra o equipamento original e recupera os desenhos e esboços de muitos outros projetos de engenharia de Da Vinci. Esse documentário foi dirigido pelo italiano Paulo Brunato e foi captado com tecnologia de alta definição. O olhar do espectador é conduzido sem pressa por todos os detalhes das principais telas e afrescos de Leonardo. Em planos bem fechados, dá para perceber a beleza de clássicos da história da arte, como A Adoração dos Magos e A Última Ceia.